Quero me dirigir a toda a população do estado de Tocantins. Estamos vivendo um momento muito difícil, mas é um momento que, com Deus, nós vamos passar esse momento e vamos superar as dificuldades. Precisamos que todos fiquem em casa e que respeitem as exigências da saúde. Mas não podemos esquecer do domingo de Páscoa. E eu quero desejar a todos vocês que tenham uma feliz Páscoa, com muito amor, muita dedicação e muita bênção de Deus. Feliz Páscoa a todos os nossos tocantinenses.